E é claro, eu sou Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou fazer mais 5 example solves, mas agora do método avançado Friedrich. Antes de começar, eu vou pedir a você se inscrever aqui no canal, deixa o seu gostei. Só 22% das pessoas são inscritas, então só clicar aqui no botãozinho vermelho, não custa nada. E também ativa o sininho, porque tem muita gente que tá falando que não tá recebendo as notificações dos vídeos, então você clica no sininho e marca como todas. Daí você vai receber todas as notificações de quando eu postar um vídeo ou estiver fazendo uma live. Eu vou começar aqui a embaralhar com o branco em cima e o verde na frente. O scramble vai tá na descrição, todos os 5, e eu vou embaralhar e depois volto aqui. Beleza, já fiz aqui o primeiro scramble, e já dá pra ver que tá tudo aqui na frente, né? Só que tá tudo numa posição bem ruim pra fazer. Mas vamos tentar fazer uma solve boa aqui. Tá. Eu não sei se eu vou conseguir aproveitar esse par aqui, que eu não sou muito bom em fazer X-Cross. Mas eu vou tentar fazer assim. Descer aqui, pra deixar esse oposto e esse aqui oposto também. Descer aqui. E aqui agora. Agora o que eu posso fazer? Eu acho que eu vou tirar esse par aqui, pra preservar ele um pouco. E vou encaixar essa peça aqui. E também aproveitar pra encaixar essa daqui. Agora já tem esse par pronto. Eu vou encaixar ele assim. Esse par eu posso encaixar assim, lá atrás. Mais um par aqui, que eu vou encaixar desse jeito aqui. E o último, eu tô fazendo de jeito novo, que é assim. Pra quem não conseguiu ver, eu vou fazer de novo. Você vai colocar a mesma cor que tá aqui na frente, virada pra cima. Então se fosse verde, eu ia colocar desse jeito aqui, lá atrás. Você vai colocar a cor que tá aqui na frente, e a mesma cor que tá aqui em cima. Se aqui tiver verde, faz aqui. E você vai fazer... Do lado que tiver o parzinho, né? Claro, o meu tá na esquerda, então eu vou fazer esse aqui. Se tiver na direita, eu faço só espelhado. Vou levantar aqui, esses brancos. Fazer um pesca. E agora eu vou encaixar de novo isso daqui. É um jeito, acho que é um pouco mais rápido. Porque você não faz nenhuma rotação. E, não sei, acho que é um jeito bom. Tá, essa OLL aqui, pra quem não sabe, é assim. E, pra fechar aqui, PLLY. Vamos agora pro segundo Scramble. Beleza, estamos aqui com o segundo Scramble. Aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. Tá, tem o vermelho aqui, e as outras duas aqui já. E o verde já tá certo. Aqui, o que eu vou fazer? Eu acho que aqui eu faria assim. Eu ia encaixar, eu ia deixar pronto esse vermelho aqui. Desse jeito. E, aqui, eu ia colocar esse verde pra cá. Pra eu conseguir colocar o verde oposto. Ficar já na posição certa. E, já, deixar certo também, o laranja. Agora, eu volto aqui, pra tirar pronto essas duas peças aqui. E, posso descer o laranja e descer o vermelho também. Tá, aqui, eu vou fazer esse par aqui. Encaixar aqui pela frente. Agora, o próximo par que dá pra fazer é esse. Eu faço assim. Desse jeito. Agora, aquele par ali. Vou fazer assim. Beleza. E, esse último par. Desse jeito aqui. Caiu nessa, o LL aqui. E, agora, o PLLE. Vou fazer assim. Colocar as duas, tem que trocar. Desse jeito. E fazer. Beleza. Vamos, agora, pro terceiro Scramble. Beleza. Aqui, de novo, tem um par de F2L. Mas, eu não sei se eu vou conseguir preservar ele. Porque, eu sou muito ruim em fazer X-Cross. Mas, tá bom. Tá, aqui, o que eu faria, por enquanto? Eu acho que, aqui, eu ia colocar. Esse laranja aqui. Deixar certo. E, não sei. Aqui, talvez, eu. Faria um. Faria desse jeito aqui. Colocar o verde. E, voltar assim. E, agora, o azul. É só descer. Tá. Foi uma cruzada aqui boa. Com X-Cross. Fazer esse. Esse par aqui de F2L. Esse caso aqui de F2L, eu não sei. Eu faço assim mesmo. E, desse jeito aqui. Assim. Esse caso aqui. É assim. Eita. Assim. Beleza. E, aqui. O L. Dei uns errinhos ali, mas, corrigi no meio. Tá. Beleza. Vamos agora, pro quarto Scramble. Pronto. Já temos aqui em mãos, o quarto Scramble. E, parece que a cruz tá relativamente fácil. Aqui, eu acho que eu ia fazer. Vou fazer, na verdade, né? Acho que não. É, isso daqui. Pra colocar o azul. E, assim. Pro vermelho. E, aqui. Já tudo oposto. Pra colocar o verde, que tá oposto também. E, fechou. Agora, esse par de F2L aqui. Eu vou tirar ele. E, colocar. Assim. Tá. Agora, esse daqui. Desse jeito. Esse aqui. De novo, aquele mesmo caso. Assim. E, esse daqui. Assim. Eita. Desse jeito. Agora, esse caso aqui, eu faço desse jeito aqui. E, PLLN. Eu faço um setup. Pra J. Pra quem quer pegar esse setup pra J. Eu vou mostrar aqui. Eu vou pegar esse parzinho aqui. E, colocar do lado desse. Bem simples. Simples. Eu vou abaixar aqui. Pra esconder esse par. Puxar o outro par. E subir. Agora, os dois pares que tem que trocar. Já estão um do lado do outro. Do jeitinho que a gente quer pra fazer a J. E agora, é só colocar aqui na direita, né. E, vou fazer a PLLJ. E, não preciso fazer esse movimento aqui. Que seria o do AOF. Eu só venho aqui. E, encaixo esse par aqui por trás, né. Pra voltar o setup. E, é isso. Esse foi o quarto. Beleza. Último Scramble. Esse aqui. Aqui, o que eu ia fazer? Eu já vi que esses dois aqui estão virados pra cima. Então, já estão bem fáceis de colocar. E, eu vou colocar eles lá pra trás. Desse jeito aqui. Deixei eles lá atrás. Pra não me atrapalhar aqui na frente. Eu vou encaixar esse verde. E, jogar pra lá. Pra ele ficar oposto. Desse azul aqui. Que eu vou descer agora. E, colocar na posição certa. Agora, já tem duas peças da cruz. No lugar certo. Eu vou descer esse laranja aqui. E, essa iluminação não tá favorecendo muito aqui. Beleza. Acho que esse ainda é melhor. E, agora eu vou colocar esse vermelho aqui. E, a iluminação está ruim ainda. Tá. Assim tá um pouco melhor. Tá. Aqui, eu vou fazer esse caso aqui. Desse jeito. É. Vamos ver. Esse caso aqui. Posso fazer aqui por trás mesmo. Desse jeito. Próximo. Esse com esse. E, o último. Podia ter feito daqui mesmo. Não precisava ter virado o cubo. Assim. Agora, esse caso de OLL eu faço assim. Aqui pela frente mesmo. E, caiu o Minerva. Aqui eu não faço Minerva. Eu faço esse aqui. E, é isso. Essas foram as 5 example solves. De 3 por 3. Agora com o método Friedrich. E um pouquinho de... Um pouquinho mais elaborado. Da F2L. E a cruz. Então, é isso. E... Tchau. 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 Tchau.